E aí galera, como é que vocês estão hoje? Eu espero que bem. Então caras, recentemente eu venho lendo os comentários aqui no canal e eu notei que algumas pessoas vêm falando pra mim gravar um vídeo sem boné, pra mim tirar o boné, tipo, quem é esse doente que usa boné dentro de casa? Então caras, o que acontece é que eu não posso gravar um vídeo sem meu boné, cara. O meu boné faz parte do meu ser, faz parte de quem eu sou, faz parte da minha identidade. Eu tô brincando, mano. Eu só tenho preguiça de ajeitar o cabelo, então eu acordo de manhã e a primeira coisa que eu faço é botar um boné, beleza? Mas enfim, talvez se o canal bater 215 mil inscritos, eu grave um vídeo sem boné, mano. Mas vai depender do meu humor, então, sei lá, não garanto nada. Mas então caras, eu não quero muito enrolar pra começar esse vídeo aqui hoje, porque eu tenho bastante coisa pra falar. Então caras, basicamente hoje eu tô aqui pra falar de um youtuber que até que é bem conhecido aqui no canal, eu já fiz um vídeo dele no passado, que é basicamente o Nicocado Avocado. Pra vocês que não assistiram o meu vídeo que eu fiz nele, bom, ele é um youtuber bem famoso na gringa, ele é um youtuber de mukbang, o que significa que ele basicamente senta na frente da câmera e come igual um condenado. E eu não sei, mano, por algum motivo esse tipo de conteúdo faz sucesso. Pra ser honesto com vocês, eu tenho que dar os créditos ao Nic, porque os mukbang dele são deveras interessantes, mano, porque ele não só come na frente da câmera, mas ele também se estapeia com o namorado dele, então eu acho que tem seu valor de entretenimento nisso aí. Então, mano, pra ser honesto com vocês, desde aquele vídeo que eu fiz no Nicocado Avocado ano passado, as coisas não mudaram muito, ele continua sendo o mesmo lunático de sempre. Mas eu acho que, hoje em dia, a situação dele piorou um pouco, porque atualmente o cara está literalmente morrendo. Mas pra dar um contexto melhor a essa história toda, bom, o Nick, ele come muitas calorias por dia nos seus mukbangs, tá ligado? O cara, tipo, ingere 10 milhões de calorias por dia, então ele foi ganhando peso durante todo esse tempo no YouTube. Tipo, no começo ele era um vegano, todo bonitinho, ele tocava violino, era a coisa mais fofa do mundo. Mas hoje em dia ele basicamente virou o Moby Dick, mas por ele ter ganhado tanto peso conforme os anos foram se passando, aparentemente as costelas dele não aguentaram o próprio peso e quebraram, mano, literalmente. Ele fala que quebrou as costelas por causa do peso dele. Ele atualmente vem usando essa máscara de oxigênio pra fazer os vídeos dele, mas eu sei que parece uma situação bem delicada, eu sei que parece uma situação bem complicada pra ele, mas sinceramente, caras, eu tenho meus motivos pra acreditar que tudo isso é fake, que ele não tá morrendo coisa nenhuma. E por que que eu acho isso? Você me pergunta. Bom, se você olhar alguns vídeos dele, você vai ver que por ele ter quebrado as costelas, entre aspas, ele fala que não consegue nem se mexer direito, ele fala que não consegue nem tocar com a mão na sua bunda, literalmente isso. Ele também fala que anda se cagando pelo quarto. Eu sei que sou meio insensível da minha parte, tá, fazendo piadas com esse tipo de coisa, com a situação do cara, mas eu não sei, manos, eu andei olhando o vídeo mais recente dele e, aparentemente, ele consegue se mexer numa boa, tá ligado, pra alguém que tá com as costelas quebradas e não consegue nem fazer esse tipo de movimento. Ele tá se mexendo bem até nesse último vídeo que ele postou. Então eu não sei, cara, se alguém consegue se curar de costelas quebradas tão rápido assim, a não ser que o cara seja o Wolverine, esteja ossos de adamantium e cura super acelerada, eu não sei, mano, eu não sei, me parece fake. De qualquer forma, manos, não tem como levar um cara assim muito a sério, você tem que sempre ter um pé atrás, porque, ah, dá pra levar um cara que faz isso em vídeo a sério? Pois é, mano, é bem complicada a situação. No fim do dia, ele é um personagem que faz tudo por views, que sempre fez tudo por views, que bancou maluco na frente da câmera por anos. Então, eu acho que ele é um cara mais esperto do que parece, mano. Eu acho que isso é mais uma jogada pra atrair views do que qualquer outra coisa. Eu realmente acho isso... Posso tá queimando minha língua, mas, sei lá, eu realmente considero isso uma possibilidade bem grande de tá acontecendo. Mas, no fim do dia, eu acho que, se ele não tá mal agora, ele provavelmente vai ficar daqui um tempo, se ele continuar se alimentando dessa forma, porque não é saudável você comer 500 McDonald's por dia e pensar que isso não vai te afetar futuramente. Provavelmente, a saúde dele vai estar em risco daqui a alguns anos, eu acho. Isso, sim, já não tá de fato, né? Mas, de qualquer forma, pra concluir todo esse vídeo, eu não consigo sentir pena de fato desse cara, porque ele meio que escolheu isso pra si mesmo, ele meio que escolheu ser famoso desse estilo, eu não sei até onde vale a pena você sacrificar o que você é por views, entendeu? Ele acha que vale a pena sacrificar a saúde dele, o bem-estar dele, pra ficar famoso aí na internet, então, no fim, tudo depende dele. A escolha é somente dele. O que é que você sabe isso que eu amo? O que você sabe? O que você sabe? Eu não quero ouvir o meu... Mas enfim, muito obrigado por ter assistido mais um vídeo até aqui, se você gostou deixa o like, se inscreve no canal, compartilha aí com as pessoas e é isso, até o próximo vídeo, eu fui, até mais e tchau tchau.